O Depatran, Departamento de Trânsito de Pato Branco, segue com as ações de pinturas de faixas e sinalizações gerais na cidade. Nós estamos pintando as vias, delimitando as vagas nas vias, principalmente para a gente contar dentro do nosso estacionamento rotativo, qual é a nossa capacidade de estacionamento real, a partir de vagas delimitadas. A partir dali, estuda-se a possibilidade de, em alguns cruzamentos, em algumas rotatórias, nós estarmos diminuindo as gorduras da calçada para dar passagem para dois veículos na rotatória, melhorando o fluxo de trânsito. De acordo com a diretora, a equipe que faz o trabalho de pinturas das sinalizações segue um cronograma estabelecido pelo departamento nas terças e quintas-feiras. A parte de pintura, como foi comprado no gestor passado, uma máquina para pintura mais ágil do que a anterior que tinha, então fica rápido. Em três pessoas, um segura a régua, outra marca e lá vem a máquina e pinta tudo. Nós estamos tendo essas duas noites de pintura noturna. Até o final dessa semana devemos terminar toda a Tocantins. A diretora assegura que as equipes devem chegar em breve aos bairros do município. Os bairros também vão receber esse trabalho, mas inicialmente a gente vai primeiro delimitar as vagas de estacionamento, da área do estacionamento rotativo, para definir quantas vagas ainda nós precisamos fazer para estacionamento do idoso, porque na legislação é 5% das vagas.